Abri o livro de história na página da saudade Reli o nome de tantos violeiros de verdade Que deixaram neste mundo tanta estima e amizade Na visão do pensamento eu revi neste momento Os amigos de talentos demoram na eternidade Raul Torres e Florêcio, Belmonde e Marrueiro Lorival e Moacir, Vieirinha e Zé Carreiro Cascatinha e Inhã, Caçula e Marinheiro Guarduíno e Biguá, Zé Fortuna e Goiá O Silveira deve estar com Tonico e Tião Carreiro Perdemos Peão Carreiro, Mariano e Luizinho Jacó e Capitão Furtado, Alvarenga e Ranchinho Teixeirinha e Duduca, Bambico e Zé Mineirinho Cuiabano e Moraci, Barrinha e Piraci Nenete eu também vi, com Serrinha e Caboclinho Revejo Cornélio Pires, com a viola pioneira Atos Campos e Camões, Zé Paiossa e Té de Vieira Arlindo Pinto e Anacreto, Adubenati e Palmeira O meu coração deseja, que pra sempre Deus proteja Estas almas sertanejas, que foram nossa bandeira Arlindo Pinto e Anacreto, Adubenati e Palmeira O meu coração deseja, que foram nossa bandeira O meu coração deseja, que foi 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 nossa bandeira